Salve, salve, senhoras e senhores e senhoritas, artilheiros e artilheiras! Sejam muito bem-vindos ao Campo Sony! Eu sou o Silvio Luiz e vou explicar a maior barbada para você que adora futebol e para você que nem sabe que a bola é redonda. Confira comigo no replay que mamata divertibolística! Só de se cadastrar no Campo Sony, você já concorre a ingressos para todas as fases da Copa das Confederações. Preencha todos os dados direitinho aí, meu filho. Você marca o seu primeiro gol no Campo Sony e não precisa fazer absolutamente mais nada. Só se ajeitar na sua poltroninha predileta e escolher os jogos que sonha ver. Mas não para, não. Ouve aí a galera como é que está. Agora que você entrou em campo, dá um brilho na chuteirinha, porque tem muita coisa para se divertir até 2014. Tá vendo essa figurinha aí? Isso, são os gols. Todo dia tem um diferente para quem curte música, filme, futebol, novidade e etc. Então, tira a cola do sapato e mete o bico nele! Artilheiro que é artilheiro, vai sair babando atrás de mais e mais. Aí, é só se ligar, meu filho. Cara, minha amiga, meus amigos, se liguem nas jogadas. Nelas, você encontra sempre uma experiência que só a Sony poderia dar para você. E aqui, ó, os gols que vai precisar para participar, ok? Ficou caçando borboleta e não conseguiu entrar em alguma jogada? Relaxa. Relaxa. Tem sempre mais um prédio chegando e um campeonato novo começando. É olhar aqui, tá vendo aqui, ó? Quando termina e esperar o outro. Tem para todo mundo. Tá achando que leva gente para criança? Tá apavorando, né? Segura. Consulte sempre estas bolinhas, tá vendo? O vulgo me-mi. Para saber sobre sua vida no campo só. E mais para cá, com açúcar, ele. O indefectível O Placar. Para você acompanhar tudo o que andou aprontando. Esse aí, esse aí, tá vendo? Esse lindinho aí na porta. Opa. Mas, tá atrás do ET de vaginha? Meu filho, meu filho tem que caprichar, vamos caprichar. Não pode deixar a fama subir no seu cucuruto. O Campo Sony, quanto mais você vive o dia a dia, Quanto mais você participa, mais brilhante será a sua carreira. Você começa como promessa, passa para a caque e pode até virar fenômeno. Vai lá. Entra, entorta. Faz a festa da torcida brasileira. E já que o futebol é coletivo, corneta. Corneta para a mamãe, para a família, para os amigos. Corneta para todo mundo as suas conquistas. Carinho, hein? Bom, agora que você entendeu tudinho, é hora de tirar o zero do placar. Acerte o seu aí e eu arredondo o meu aqui. Você vai viver a Copa da Sua Vida. Está... Estou... 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 Estou...